Vera, viu? Esquenta o clima com look com super transparência. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A sempre bela e sensual modelo Vera, viu? Esquentou o clima na web ao compartilhar uma sequência de imagens ousadas em suas redes. Com um look composto por uma blusa com forte transparência, a gata mostrou ser mais do que possível, ser elegante e ao mesmo tempo ser sensual. Dona de uma beleza ímpar, Vera foi muito elogiada nos comentários da publicação. A Mona Lisa é só um rascunho, obra de arte mesmo a essa mulher, afirmou um seguidor. Linda, elegante e muito sensual, tá de parabéns, disse outra fã. Ah, como eu queria uma chance com ela, suspirou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Vera, viu? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!